É mentira, é a época de São João, tudo é mentira, a fute quebrou! Agora, cavaleiros de dama, vamos preparar, segura na mão, uma grande volta! Agora, cavaleiros de dama, põe no curral! Agora, cavaleiros de dama, de novo, de novo, põe no curral! Liza, linda, 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 aqui é a garota de São Gonçalo, a grande roda, para a direita, a grande roda, para a direita! Calaleiros de dama, vamos trabalhar para o caracol! Caracol! Calaleiros de dama, vamos trabalhar para o caracol! Isso, com alegria, com alegria Vamos desfazer o caracol Com alegria, com alegria Com alegria, com alegria Vamos terminar o caracol, vamos andar, com calma, com calma A grande roda, para a direita, para a direita, para a direita, grande roda, para a direita E dá a mão, dá a mão, dá a mão, grande roda, abre a roda, bem rápido aqui, abre a roda Abre a roda, abre a roda, abre a roda Agora, cavaleiros, caminho na roça, cada um, o homem na frente e a mulher atrás Agora, vocês vão pegar, nesse caminho na roça, vocês vão pegar a sua dama na esquerda Do lado do coração O cavaleiro vai pegar a dama na esquerda Cavaleiro, na esquerda, pega a dama Isso, a dama tem que ficar do lado do coração Ae, agora nós vamos preparar para o grande baile O grande baile agora Vamos dançar, o grande baile Dança aí, rapaziada O grande baile, pode dançar, que hoje é seu dia Ae, Remolition O grande baile, pode dançar, que hoje é seu dia O grande baile, pode dançar, que hoje é seu dia Vamos dançar O grande baile, pode dançar, que depois é seu dia arremata, que hoje é seu dia prame a roda, vem abra O grande baile, pode dançar, que hoje é seu dia Você vai passar, olha o mini baile Amor, alemata O grande baile é seu dia Você vai 미ol entrepreneur, vai se não acontece Você é seu dia Não pode dançar, que hoje é seu dia É isso aí galera, nós queremos uma alegria! Agora nós vamos preparar para aquela dançada agora, hein? Saula, aplasta maestro! Um, dois, três! Prepara, prepare agora, aquela, aquela! A gente vai dar uma chance, a beleza de silêncio, vai virar uma chance, a gente vai adorar! Todo mundo dançando! Todo mundo, todo mundo! Pode parar, pode parar! Cadê o Rebolê? São! Agora, agora, agora! Todo mundo! Chapeuzinho para cima! Chapeuzinho para cima! É! Rebolê, chão, chão! Vai lá noivo! Deixa com o noivo, hein noivo! Rebolê, chão! Vala rapaziada! Ninguém pode parar, ninguém pode parar! Rebolê, chão! Rebolê, chão! Rebolê, chão! Ninguém pode parar! Ninguém pode parar! Não pode parar não! Não pode parar! É proibido parar! Quem parar vai pagar prenda! Se você quiser, fica melhor! Não pode parar não! Não pode parar não! Não pode parar! Não pode parar! Se você quiser! É proibido! é proibido! Agora, 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 aquela da seleção! Da seleção agora, galera! Na Copa 2010! Prepara aí! Não pode parar! Agora, agora! Agora, agora! Não pode parar! Não pode parar! Agora, agora, agora! Peraí, vai ganhar! Isso aí, moivo! Mérdio, Pedro, a jabone do meu nome! Vai, jabone do meu nome! Não pode parar! Não pode parar! Vamos lá! Não pode parar! 2 e 2, vamos lá! Passear com sua dama! A dama é na esquerda, do lado do coração! A dama é do lado do coração! São João, São João, acende a fogueira! A dama é do lado do coração! Até o lado do coração! Tá chau! Dá mão gena feixa! Tá chau! É o fórum, mas cruz com leite